Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Bandeira, professor de música do programa Música na Escola. Estou aqui hoje para apresentar a vocês a família das flautas doces. A flauta doce é um instrumento musical muito utilizado na musicalização de pessoas, sejam crianças, adultos, idosos. É um instrumento que a gente mais usa nas atividades musicais para iniciar pessoas no universo da música, no universo musical. A flauta mais comum, que vocês já podem ter visto, é a flauta doce Soprando, que é esta aqui, que é a mais comum. Vou tocar uma música para vocês ouvirem o som deste instrumento. A flauta doce Soprando é a, como eu disse, a mais comum que a gente encontra, né? Mas, aliado à flauta doce Soprando, nós temos também a flauta doce Ultral. Então, observam que os tamanhos já são diferentes, tamanho e espessura. E o timbre, o som deste instrumento, também se torna um pouco diferente. O som deste instrumento, também se torna um pouco diferente. Um bem, vamos lá. O som deste instrumento, também se torna um pouco diferente. O que é que podemos dizer sobre o som da palpa doce e contral? Em relação à palpa doce soprano, o som da palpa doce e contral é um som mais grato, um som mais doce, porém, um som também muito suave, muito agradável. Esses instrumentos recebem o nome de palpa doce, exatamente por elas terem um som agradável aos nossos amigos, um som doce. Então, palpa doce com calça. Agora, nós vamos conhecer a palpa doce tenor. Visivelmente, é um instrumento de maior espessura, e é um instrumento que já tem uma chave. Ou seja, o nosso dedo não conseguiria alcançar um furinho onde faz a nota do instrumento se não tivesse essa chave que faz um amontamento do nosso dedo. Então, esta aqui é a palpa doce tenor. Observem e tentem perceber a diferença do som em relação às outras duas que vocês já conheciam. Vamos lá. Vamos lá. Basicamente, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. A flauta doce-tenor. Agora, nós vamos fazer um comparativo em relação aos tamanhos dos instrumentos. A flauta doce-tenor, a flauta doce-contral, a flauta doce-soprano. Nós podemos perceber a diferença de altura, tanto do ponto de vista se o instrumento é agudo, se o instrumento é mais grave, quanto do tamanho do instrumento, da espessura também do instrumento. Agora, nós vamos conhecer o caçulinha da família. O caçula da família é este aqui. Olha como é pequeninho, fininho e que tem um som também agradável, porém um som muito agudo. Essa é a flauta doce-soprano. Ela é pequeninha, bem fininha e possui um som muito agudo, um som muito fino, porém não deixa de ser um som agradável, um som gostoso de ouvir, um som doce. Como nós iniciamos a nossa aula, esses instrumentos pertencem à mesma família, a família das flautas doce. Como é o objetivo desta família? Estes instrumentos podem ser tocados, assim como nós demonstramos, de forma som, eles sozinhos, ou com acompanhamento de violão, piano. Mas eu acredito que a beleza desses instrumentos está exatamente quando eles tocam juntos, em conjunto, em família. Existem diversos momentos na música em que existem formações musicais para esse instrumental. Esses instrumentos eram muito utilizados na música antiga, na música medieval, na música barroca. Mas também, até hoje, existem compositores que estudam esses instrumentos e fazem verdadeiras apresentações, verdadeiras obras musicais, composições para a utilização desses instrumentos. Em geral, esses instrumentos são realmente utilizados nas escolas de música, nas aulas de música. Voltando a dizer que a mais comum nas nossas atividades de musicalização é a flauta doce soprano. Mas não impede que você tenha, que você toque e que você aprenda as outras flautas doces. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!